A Copa no Brasil Só porque ele é gringo, lindo, louro e forte Quando acabar a Copa ele vaza de jatinho De agosto eu quero ver quem vai entrar no meu ninho Eu vi com os meus olhos Isso não é fofoca Mulher só quer saber De piroca poligoga Vem o europeu com muita grana E o africano com a anaconda Assim fica difícil Não dá pra tirar onda Não lembro pra japonês Aí é diferente O que os olhos não veem O coração não sente É meu navegando gringo A gente chupando o dedo Temos que admitir Que o recalque tá batendo Vamos ensaiar Um novo grito com a rapaziada Olê, olê, olê Que elas fiquem menstruadas Eu vi com os meus olhos Isso não é fofoca Mulher só quer saber De piroca poligoga Alô, maluco Essa é a tua chance De mandar um recado Pra aquela mina gostosa Que nunca te deu bola Sempre se fez de santa E agora tá cheia de lê-lê Pra cima dos gringos Manda um vídeo pra ela É, manda pros seus amigos também Porque quem sabe até o final da copa Vocês não aprendem a falar inglês com a piroca Acha a gente lá nas redes sociais Embaixo Arroba vitoregobrasil Arroba Bruno Félix Uh, tererê Se inscreve no canal E aguardem Porque todas as semanas Temos uma novidade quentinha pra vocês Beijo do gordo Uau Toda a vinheta vem Tchau Tchau Tchau